Música Nossa equipe de reportagem teve acesso a um ofício do gabinete do presidente da Câmara Municipal de Rolim de Moura, Claudinho da Cascaleira, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde do município, com denúncias graves de corrupção passiva, praticado dentro da unidade de pronto-atendimento, a UPA, por servidores que atendem naquela unidade. Pelo descrito, servidores daquela unidade de saúde estariam cobrando propina para dar preferência a usuários no atendimento médico dentro da unidade. Faz um pix aí, teria dito a funcionária a uma pessoa. Porém, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde, a Simone Paz, e de acordo com ela, será investigado a denúncia. Essa situação chegou ao nosso conhecimento no começo do mês de março. Após a Secretaria tomar conhecimento dessa situação, imediatamente nós abrimos um processo de sindicância, isso corre em sigilo. Esse processo já foi aberto e a sindicância vai apurar, porque tem que ouvir as partes, tanto o servidor quanto a pessoa que fez a denúncia, porque o servidor tem o direito de defesa e a pessoa também tem como relatar o que foi que aconteceu ali. Isso, o que era da Secretaria tomar as providências, a Secretaria já tomou, esse processo já foi aberto. O prefeito, inclusive, já autorizou, ele foi, chamou a comissão e disse que era para apurar os fatos rigorosamente. Se a pessoa, por exemplo, que é envolvida nisso, ela poderá ser afastada, vai continuar trabalhando, porque também isso é um questionamento da população. Ela poderá, a nossa lei a 03, ela tem ali os quesitos que poderá acontecer. Se for realmente, o que a comissão definir ali, qual será a advertência, ela poderá perder, inclusive, o serviço público dela. Então, vamos lá.